O item escasivo é a Mata do Bussar, por motivo privilégio de plantar uma alveleira. Temos também sugerido que se lance um desafio aos portugueses para que cada um planta-se lábios. Parabéns à Fundação da Mata, pelo trabalho que tem vindo a efetuar. Desejamos que a candidatura à Unesco seja rapidamente uma realidade.